Música Abre o Deus a amor, Abre o Deus a amor, Abre o Deus a amor. Agora eu sei que o meu Deus é por seu amor, Ele é fazida. Abre o Deus a amor, Abre o Deus a amor. Abre o Deus a amor, Abre o Deus a amor.